Um homem foi preso por bater praticamente na família. Ele estava bêbado e negou o crime. Acusado de espancar a ex-esposa no conjunto cafezal na região sul de Londrina, o Elton Vinhas Honório, de 26 anos, acabou sendo preso pela polícia militar. Chegamos lá, vários moradores ali, os familiares do mesmo, eles estavam reclamando que o mesmo estava alterado, ingeriu bastante bebida alcoólica e estava batendo em todo mundo lá na casa. E veio agredir o pai, agrediu a mãe e agrediu a ex-cônjuge. No meu pai, na minha mãe, jamais eu vou relar a mão. Não, néz mulher, eu não vou mentir pra você. Eu não bati, coloquei a mão na cara dela e abaixei. Porque eu não admiti, ela perto do meu filho, cheirando cocaína, não admiti. Eu não sei, ela não está aí pra se defender, né? Se quiser falar aqui no programa, está à disposição, afinal de contas foi citada. Mas só que esse camarada aí, só pra você ter uma ideia, que está dando essa desculpa aí, de que não admite, a mãe cheirando cocaína perto do filho e tal. Ele, pra você ter uma ideia, não pode se aproximar da ex-esposa por determinação da justiça. Ela foi buscar, junto à justiça, proteção pra ela. São as chamadas medidas protetivas que são previstas, aliás, pela lei Maria da Penha. E aí, o que aconteceu? Mesmo assim, ele foi lá pra fazer toda essa confusão. Significa o quê? Que vai ter que pagar pelo que fez. Antes de qualquer outra coisa, ele desobedeceu uma ordem judicial. Isso certamente vai ter consequências. E quando você agride uma mulher, por conta de um relacionamento, você responde pela lei Maria da Penha, e aí não tem pra onde correr. O abacaxi é desse tamanho. O abacaxi é desse tamanho. E aí, o abacaxi é desse tamanho. E aí, o abacaxi é desse tamanho.